Tá na hora de levar a fotografia do seu produto a outro nível. Eu tô aqui com a barraca difusora de 90cm da WorldView. Como vocês podem ver, ela tem 90cm e ela é muito fácil de você estar guardando, porque ela tem aquele mesmo sistema de dobras que tem nos rebatedores. Ela acompanha dois tecidos pra você colocar na frente, um tecido branco e um tecido preto, né? E o que que acontece? Quando você colocar a sua iluminação aqui, ela vai bater no fundo, vai voltar pra parte aqui da frente e iluminar a parte da frente do seu objeto. Então ela vai funcionar como se fosse um rebatedor. Outra coisa legal é que se você estiver fotografando objetos muito reflexivos, você não vai ter o reflexo nem do fotógrafo, nem da câmera e nem do exterior da sua barraca. Agora eu vou mostrar pra vocês como utilizar essa tenda difusora. Bom, iluminação. Eu coloquei um softbox na parte da frente, que é uma luz contínua, né? Mas vocês também podem estar optando pelo rádio flash. E coloquei também uma luz no topo, né? Pra ter uma luz que vem de cima pra baixo. Essa portinha na frente, que a câmera tá dentro, vocês podem estar utilizando pra que a luz que entra pela frente vá até o fundo e rebata. Então você vai ter um pouco mais de iluminação na frente do seu objeto. E agora na pós-produção, é só você recortar direitinho o seu objeto, que você vai ter uma imagem extremamente profissional. Com os seus 90cm, você pode colocar diversas coisas lá dentro, já dá até pra um adulto entrar dentro dessa barraca. Então você pode estar fotografando um dos mais diversos produtos. Então é uma barraca que acaba sendo bem coringa na hora de você estar fotografando o teu objeto. E aí, curtiu esse produto? Então corre no site da Worldview e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo e seguir a gente nas nossas demais redes sociais. Facebook e Instagram. E aí